Boa, boa família! Como vocês já viram no título do vídeo aí, ó Tô indo pra um evento, rapaziada Nem sei onde que é, o alemão que me chamou pra ir aí Eu vou tá indo com ele, entendeu, rapaziada? Mano, vou tá encostando na casa dele agora Lavar os foguetinhos, já coloquei até meu capacete Tô pronto aqui, preparado Mano, deixa o like aí, ó Se inscreve, comenta, compartilha com sua avó, seu tio Fala, ó, ele foi pra um evento Compartilha um ato lá, rapaziada Pra fortalecer, firmeza E é isso, mano, acompanha o videão aí, ó Que é isso, rapaziada Vamos tá encostando na casa do alemão agora Mano, dando aquela atenção nas naves Jogar na carretinha, deixar tudo pronto pra amanhã Que eu já tô ansioso, fio E é nóis, rapaziada Ficam com Deus aí Acompanha o videão, hein Fui! Aí, cheguei aqui na casa do alemão já, ó Prega as carretinhas As não, as Achei estranho Vou pegar o chapéu Dá uma tensão, né, agora? Tudo seu, fio Aí, na galuga Vai na galuga Mano, alugando, deixando pelo aqui, ó Já tava tudo encardido aqui, né, já limpou Vamos tacar o spray O alemão tá pronto, já colocou o chapéu Olha, mano, tá zero Vixe, cara, tem que ser Pega o pano ali, pode ser Pelo aí Não, vixe Vixe, mano Grava na galuga Ô, beleza Mano, o canal dele vai tá aí, ó Ele já tá com a GoProzinha dele como Ensinando, tá te dando a palestra Já tá mostrando já Só qualidade no vídeo dele, ó GoProzona, Hero 7 E acompanha lá, ó Marqueteiros nato Temos aqui chama, família, aí, ó Alugamos uma carretinha, tá ligado, né? Vai lá Só um spoiler, tá ligado Já sabe Vai te mostrar aqui agora Pra você Não acha Olha o bagulho, mano Olha esses robôs Olha aí O bagulho agora Tinha, né, mano Um, dois, três O bagulho agora Música Segura a mangueira aí, alemão Olha, alemão frentista Ele tá com medo de apertar Lá o que? Vai ser o que? É evento, velho Dá um salve, rapaziada Salve, salve, parceiro Satisfação, que vocês vão ver Satisfação toda minha, mano Não acontece Já, já é grau, fio Só dá, Paulinho? Dá, bicho Só a mangueira do lado do Paulinho Teve, então, as vixi Paulinho já tava, é, uma youtuber? É Aí sim E aí tem que ver depois Não cobra ouro Não era pra roubar mais, não é? Por causa do negócio Só um salvinho E aí tem que ver depois Já, já é grau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Só marcha, olha aí, irmão Manda, manda, manda Não subiu Mano, ele fez um canal, rapaziada Rodrigo Alemão, o nome do canal dele Só tem conteúdo chave lá, mano Vamos mandar um garazão com ele Olha Pesado Não vou me expusir, mano Mano, o Vale do XS, que vocês curtem, comenta aí Olha a loira, olha a loirona Vamos mandar um girado na lombada Eita, meu Deus do céu Graças a Deus Fala de honra, hein Ixi Tá raladinha? Vai Opa Um pouquinho pega aí, rapaziada Mano, tô com o Izuna aqui Quem dá um grau tá ligado, mano Isso não é foda Essas molonas, eu vi Você quase não sente o freio Vai lá, meu jovem Só grau que voa Freio tá tendo, ó Mano, eu caí com a garibada nas entregas Minha mão acabou torcendo e tá com Doendo Olha as pistas, lotada Só uns grauzinhos, então Que choque, mano Nunca vi o cara mais em choque do que eu, rapaziada Opa Vou dar esse grau e vou mostrar um pouquinho do evento pra vocês Certo, sua vida? Vamos ir lá, então Mostrar o evento Olha o leirinho, olha o leirinho Uhul Fiquei um pouco em choque da minha amiga ali Mostrar o evento pra vocês, então Olha o leirinho G riskou-se Menche a minha imagina Só pra ela Tancia a sua Fiquei Fiquei Vocês estão vendo aí então, né? Mano, tem que parar um pouco Senão eu travamos toda essa moto E aí nós, rapaziada Se gostou do videão aí, já deixa o like, comenta E tamo junto, seu Zucco Fui! Deixa o likeão aí Pra mais vídeos como esse, entendeu? É nóis, rapaziada Forte abraço